E aí pessoal, tudo bem? Cris assina os trailers e hoje eu tenho este moto montado sobre uma Renault Master para apresentar para vocês. É um chassi 2011-2012 com 60 mil quilômetros, habilitação, bem acomodação para duas pessoas. Aqui na parte traseira temos então o estepe, temos o aquecedor de água-gás, a máquina do ar-condicionado interno, temos um conversor e inversor, ele é um aparelho dois em um e aqui também temos o botijão de gás nessa porta. Podem ver ele aqui. Ele tem também câmera de ré, temos um todo elétrico, vamos ver aqui que ele tem as caixas de som do rádio. Aqui a parte do painel para vocês, ele tem ar-condicionado pelo painel também. E aqui, então, a mesa, ela se transforma em cama, pessoal, para duas pessoas dormirem. Temos aqui na sala também um climatizador de ar e temos aqui um condicionador de ar com o sul. Temos um fogão a gás, duas bocas, torneiro mono-comando, um forno a gás também, um armarinho aqui. Temos um exaustor Fischer, uma geladeira Elber aqui no cantinho, 120 litros, 12 volts e ao fundo, então, temos o banheiro. Temos aqui um vaso aqua magique, ele tem tanque de detritos, então, né, tá aqui a duchinha higiênica, a piazinha, também com torneira mono-comando, muitos espelhos no banheiro. E aqui atrás dessa porta, vou mostrar para vocês, então, fica a parte da ducha. Ele tem uma clara boia aqui com exaustor no teto e a duchinha aqui. O piso dele foi todo feito em inox. Vou mostrar aqui, então, a visão do fundo do veículo, lá para frente. Ele é um carro pequeno, ágil, para quem pretende fazer viagens rápidas, fazer até viagens longas, viajar bastante por cidades. Mulher que tem medo de pegar um carro grande, ele é uma opção bem bacana, tá, pessoal? Então, o descritivo completo dele vai estar aqui abaixo do vídeo. Clique em mostrar mais, se inscrevam no nosso canal, sigam a nossa página no Instagram. Dúvidas? Podem nos contatar pelo telefone no 3561-1515-DDD-51. E é isso, pessoal. É uma opção bem bacana para quem está iniciando, quem está procurando um carro ágil e prático para dirigir. Um abraço para vocês! Um abraço para vocês. Um abraço para vocês.